O mosquito coloca seus ovos em água limpa, mas não necessariamente potável. Por isso é importante jogar fora pneus velhos, virar as garrafas com a boca para baixo, lavar a vasilha de água dos bichinhos de estimação e manter fechada a tampa da caixa d'água. O uso de pratos nos vasos de plantas pode gerar acúmulo de água. O ideal é colocar areia. Seja consciente com o seu lixo. Mantenha as latas bem tampadas. Outra dica muito importante é colocar desinfetante nos ralos. Caso seja um ralo que não tenha utilização, pode deixar tampado. Redobre os cuidados com as piscinas. Elas também podem virar foco de dengue, então limpe sempre. E use repelente, principalmente em viagens ou em locais com muitos mosquitos.